Música Destino Corpo Guarda Floresta Atostolo Recém e a Rela Fazer Avaliação Questão narratou-se secretário de Estado Floresta, Fernandinho Vira, Rúdi Ratamba, Preocupação Deputado, Bancaracunto, Antônio Verdial, nebelamente atuou agora o governo siluco e a decisão certeza quando o contrato funcionário casuais atos estolorescem. Fernandinho Atetem, Ministério da Agricultura, Percuária e Pescas na Floresta, forma uma equipa ida, nebelas-ne, ralorela, a avaliação, documento, corpo, guarda floresta, neném, no tempo, para que se fosse a Ibasira. A unha verificação, neném, alai-liu, ba, sirania, documentos e comportamentos, o Sira, neném, durante o período de Narutama, baseado na informação, neném, aqui, a Rona, a Cata, então, no corpo, guarda floresta, bala, moço, anessa, ladun, e a vontade, e a disciplina, neném, macadinha, então, ainda nem, então, tem que ser força sauruma. Esse cara, o Sira, 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 o Ladun, for oferece, o Sira, o comportamento, o Nibediac, o serviço, o área, o serviço, o Nibediac, o Sira, o Sira, e a decisão ruma, quando o assunto também, o corpo, guarda floresta, tem que ser, primeiro, tem que ser disciplina, a tudo, a atitude, o Nibediac, o Nibediac, o Nibediac, o serviço, a responsabilidade, o Nibediac, para a proteção, a segura, e ter recursos naturais floresta, que não é macadinha. Corpo, guarda floresta, atos, tolores, siné, e o contrato termina, e a lorontura, sinída, fula, em dezembro, tinari, honrua, Rorescentolo. O Nibediac, o Nibediac, o serviço, o voluntário, o de reindicenção, o se governo. Adriano Verdeal, Zé, Medo Santos, Dímen.